Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar para vocês sobre o curso de reciclagem e o curso de reciclagem preventiva. Eu já tenho aula no canal explicando sobre esses cursos, mas eu queria comentar com vocês a resolução 789 de 2020, a nova resolução que foi publicada recentemente, no seu anexo 2, item 5.4, tira as dúvidas que nós tínhamos em relação a esse curso. O que acontece? O curso de reciclagem é para a pessoa que fica suspensa, vamos dizer, a pessoa atingiu 20 pontos, ela vai ficar suspensa ali de seis meses a um ano. E a pessoa, ela cometeu uma infração autossuspensiva, andou sem capacete, por exemplo, de motocicleta, ela vai cometer uma infração de dois a oito meses. Daí, durante a suspensão, ela vai entregar a habitação, cumprir a suspensão e terá que fazer um curso de reciclagem para pessoas que ficaram suspensa. Legal! Deu para entender? E a reciclagem preventiva não tem nada a ver com suspensão. Com 20 pontos você está suspensa, certo? A reciclagem preventiva como é que funciona? A pessoa que tem categoria C, D e E e exerce atividade remunerada, quando ela atinge de 14 a 19 pontos, ela pode estar fazendo uma reciclagem preventiva para não ficar suspensa, para não ter o risco de atingir 20 pontos e ficar suspenso. Então, a diferença é essa de um curso de reciclagem para o curso de reciclagem preventiva. Mas a dúvida que todos nós tínhamos, que não estava escrito na resolução, qual que era a diferença de cargo horário, a diferença de conteúdo do curso de reciclagem para o curso de reciclagem preventiva. E no anexo 2 da resolução 789, fala que o curso preventivo de reciclagem, ele terá a mesma formação que o curso aplicado como penalidade. Então, qualquer curso, pessoal, o curso de reciclagem para quem está suspenso e o curso de reciclagem preventiva para a pessoa que é categoria C, D e E, que exerce atividade remunerada, não ficar suspenso ao mesmo curso, tá bom? Então, essa é a informação que eu vim trazer para vocês, de maneira rápida e simples. Deixe nos comentários a sua dúvida. Quer receber notícias de trânsito no seu celular? Salva meu WhatsApp aí e manda uma mensagem para mim. Me siga nas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram. Se assistiu o vídeo até agora, deixe o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Valeu! Vamos fazer esse canal crescer, pessoal, junto. Tamo aí! Tchau!